A trilha do Vazante Gente, estamos indo para a trilha do Vazante que é uma das principais trilhas que a Fazenda San Francisco oferece para quem está hospedado e para quem vem passar o The Use aqui também com eles não sei o que eu vou encontrar mas quando chegar lá, vou mostrar para vocês E aqui começa então a trilha do Vazante Vamos ver aonde que isso vai nos levar Dizem que tem uma surpresa lá no fundo que eu não sei qual é mas eu acho que vai ser Tem até uma coruja, não dá para ir lá? Dá para ir? Ai, que doco! A Eliane não me deixa, não me deixa Ela só me controla, a Eliane só me controla Nossa guia é maravilhosa, só me controla, não me deixa Só por ir lá, ó E aqui fica numa área da reserva, essa trilha E vem no Vazante natural da água Onde no período da cheia, que é de dezembro a março a água vem do rio para a reserva e vem para cá alargando toda essa área da reserva E no período da baixa, que a água começa a baixar no período da vazante, essa água volta para o rio Isso aqui é um corredor natural da água onde ela vem e volta para o rio, tá? O período da cheia volta, vem e na vazante ela vai estar retornando Olha no chão, tem as marcas da pata da onça aqui Ah, olha aqui, isso aqui é uma pata de onça Gente, olha isso Foi agora de manhã Meu Deus, nós vamos encontrar a onça pintada aqui, gente Estou emocionada, olha aqui Caraca, meu! Será que ela está nos observando e nós não sabemos disso? Pode ser, porque às vezes ela vai nos observando Ai, está ficando emocionante A onça é vista com tanta frequência por essa trilha que além das pegadas, ela deixa a marca de suas unhas quando sobe nas árvores Nossa, que lindo esse lugar E não tem fim São 900 metros para ir e 900 metros para voltar Um calor! Vambora que falta ainda O mirante no final da trilha tem 10 metros de altura E é onde a paisagem pantaneira se revela com toda a sua grandeza e encantamento povoada por sua formidável variedade de vidas silvestres Mais uma experiência memorável aqui no Pantanal Descantar e com até depois Obrigado.